Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente fazer mais uma opção de maquiagem pras festas de fim de ano, só que dessa vez usando só Avon. Eu pedi sugestão de vídeo pra vocês e vocês pediram muito pra gravar maquiagem usando só produtos da Avon. Cabelíteo pra trás, né? Pra não atrapalhar vocês aí. A ideia desse vídeo hoje era fazer um clássico. Clássico, delineado e boca vermelha. Até agora eu não fiz nenhuma opção aqui com batom escuro, batom vermelho. E não pode faltar, né gente? Então hoje vamos usar um batom vermelho. Mas aí o que eu pensei pra facilitar? Inclusive eu tô usando os acessórios com detalhinho vermelho, ó, pedrinha vermelha. Vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês no box de informações. Mas aí eu pensei, eu quero um olho quase nada assim, sabe? Uma opção bem fácil mesmo, que tenha um delineado talvez esfumadinho. Que não seja gatinho pra não dificultar aí a sua vida, não precisar puxar, enfim. A real, gente, é que eu tenho ideia na minha cabeça, mas a coisa vai surgindo aqui, entendeu? Vou começar usando esse primer aqui. Ele é o Primer Facial FPS 20. Eu tô achando ele, gente, mais líquido do que o normal, ó. Mas peguei um pouquinho aqui e vou aplicar nos poros. Ele é mais uma pastinha, sabe? Ele deixa o acabamento bem aveludado também. Então concentro mais aqui no meio e o restinho que sobra eu levo no rosto todo. Vamos pra base agora. Eu vou usar essa daqui, Power Stay, eu acho que tem tudo a ver com a época, né? Essa base tem a duração muito boa. Eu gosto da base tradicional da Avon, mas essa daqui, como foi o último lançamento, eu vou usar ela. Essa cor aqui, gente, é 1.6, rosado claro. Geralmente nas bases da Avon eu uso rosado médio. Só que essa daqui, na rosado médio, eu achei um pouco escura. Vou colocar aqui na plaquinha. Ah, uma outra base que eu amo da Avon, super baratinha, é a base Matte Real, que fica incrível também, né? Poderia até colocar ela aqui. A hora que eu aplico, ó, ela parece mais escura, mas aí eu vou espalhando, ela vai clareando e ficando boa na pele. E depois, mesmo que ela pareça ter ficado muito clara, ela se adapta. Eu sinto ela bem fina na hora de aplicar, mas é uma base que tem uma boa duração, sabe? Ela fica desse jeito aqui, ó. Por exemplo, eu apliquei. Ela vai secando, eu sinto ela secando na minha pele. E aí eu acho que é nesse momento que ela tá secando que ela vai grudando, sabe? Eu vou colocar um pouquinho mais de produto desse mesmo lado pra dar um pouquinho mais de cobertura. Prendi meu cabelo aqui pra trás, gente, que esse calor tá a dureza, viu? Uma coisa que eu ia falar também dessa base, como ela é bem líquida, eu não sinto que ela rende tanto. Eu tenho que pegar algumas vezes pra fazer a cobertura assim no rosto todo, sabe? Mas eu gosto muito. Eu gosto do acabamento também. Vou aplicar na minha boca pra ir hidratando esse hidratante aqui de morango da linha Color Trend. Ele tem um cheiro delicioso, fica vermelhinho assim na boca. E aí como eu vou usar batomate, eu vou deixar aqui hidratando. Como eu usei a base Power Stay, eu vou usar o corretivo Power Stay também. Essa cor aqui é 215M. Mas eu gosto muito desse corretivo aqui tradicional e eu uso a cor 2 Amêndoa. Eu quero testar, gente, esse pó aqui, que é o pó facial translúcido fixador HD. Eu não testei ainda esse pó. Eu já testei o banana da linha, que eu não gostei muito do banana. Eu achei ele muito amarelo. A embalagem, gente, é mara, ó. Vocês conseguem ver? Tem tipo uma trava aqui, sai o pó e assim você fecha e trava. Acho que desse lado fica melhor, ó. Tá vendo? Fecha e abre. E aí eu venho depositando aqui e já esfumando. O que vocês acham? Vocês já testaram, gente? É a primeira vez que eu tô usando. Vou fazer o teste aplicando do lado de cá com a esponjinha seca. Peguei a esponjinha da Mari Saad e venho dando batidinhas. Eu tô esfumando bem aqui pra não correr o risco de ficar branco, mas eu achei que essa região aqui que eu apliquei ficou muito bonita. Eu vou usar um produto aqui agora que eu sei que é um lance de amor e ódio. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou do time que ama, então hoje eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu aplico e também vou dar algumas dicas pra facilitar. Essa daqui é a máscara pra sobrancelha, né? Máscara, sobrancelhas perfeitas. A minha cor é castanho médio. Primeira coisa que eu faço quando eu vou usar esse produto é tirar muito o excesso. Vem encharcado de produto, gente. Se você aplicar dessa forma na sobrancelha, lascou tudo. Então eu tiro muito o excesso todinho aqui do aplicador. Geralmente eu venho com ela direto aqui na minha sobrancelha, com a mão bem levinha. Eu já tenho mais ou menos o jeito, mas eu vou dar uma dica pra facilitar. Pego esse pincelzinho aqui chanfrado, que geralmente é o que eu corrijo a minha sobrancelha. E aí eu venho com um pouquinho desse produto aqui no pincel. Primeiro aqui o ponto alto, ó. Olha como já pigmenta. Dou uma batidinha aqui, pego o produto bem pouquinho, começo de fora corrigindo. O excesso que tá no pincel eu trago aqui pra dentro. O lado de cá eu vou fazer só com o aplicador. Vou vir direto com ele aqui, ó. Como ele já tá sem excesso de produto, né, vai ficar mais fácil. Tá, Carol, mas como é que eu faço pra corrigir essa ponta aqui? Tá vendo? A minha ponta da sobrancelha é falhada. Eu pego a pontinha do produto e venho depositando aqui com a escovinha, ó. Vocês conseguem ver? E aí eu acho até mais fácil corrigir só com ele, porque tá vendo? Do lado de cá até demorei mais. Fui preenchendo com o pincel. Aqui eu só vim, dei uma escovadinha e com a pontinha eu preenchi o final que na minha sobrancelha é mais falhado. Ó, assim a escovinha do jeito que eu deixei pra fazer a aplicação. Assim a escovinha, o jeito que sai da embalagem. É impossível corrigir dessa forma. Vou usar essa paletinha aqui, esse tom de contorno, que eu acho lindo. Essa paleta é a beige escuro. Pego aqui com batidinhas, ó, esse pincel é o F05 da Ruby Rose. Aí eu venho aqui dando batidinhas e movimentos circulares. Eu gosto muito desse contorno. Eu gosto muito também das pérolas bronzeadoras. Tem as pérolas bronzeadoras e as pérolas finalizadoras. Eu amo, é um produto incrível da Avon, mas esse daqui é um produto mais atual, né? E aí, gente, eu tô apaixonada num pincel da Avon pra fazer o contorninho no nariz. Que é esse aqui, ó, já mostrei pra vocês algumas vezes. Ele é o 201. Ele é um pincel de esfumar, mas tá sendo incrível pra contornar o nariz. Eu sinto que esse pincel aqui, ele deixa mais contornado, sabe? Geralmente, eu fazia só uma sombrinha. Por mais que eu pegue pouco produto, ele deixa mais concentradinho. Vou aplicar esse iluminador aqui, gente, que é o Rosé. Eu já indiquei aqui várias vezes. É o meu iluminador favorito da Avon. Ele não é tão esfarelento. Ele tem um fundo rosado, a coisa mais linda. Eu tô aplicando por baixo do blush, que aí eu acho que o blush já fica mais brilhosinho também. E aí já vou aplicar um pouquinho também aqui no topo do nariz. Fica o iluminado, a coisa mais linda do mundo. Vou usar esse blush aqui. Ele é o blush na cor rosado. Tem um pouquinho de brilho. É um blush também que não é muito pigmentado. Então não fica chinelada, sabe? Você vai construindo aos poucos. Eu amo. Amo essa característica. Vocês estão vendo, gente? A hora que encontra o iluminador com blush. Pros olhos agora, gente. Eu quero fazer uma coisa muito simples, né? Como eu falei já lá no começo do vídeo. Tô com corretivo na pálpebra. Inclusive, tô tirando o excesso de novo. Porque ele fica acumulando um pouquinho, né? Se a gente não sela. E aí eu vou selar com uma sombra só pra realmente selar mesmo. Eu não quero aplicar muito produto. O que vai chamar a atenção aqui é uma boa preparação de pele e o batom vermelho. Então eu vou pegar esse quarteto aqui. Ele chama Essencial. Tem esse tom, gente, que eu vou testar aqui. Tá vendo? Ele é tipo um beijinho, um champanhe. E venho aplicando assim, ó. Com batidinhas com o dedo mesmo. Mas pra gente selar esse corretivo. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar um pincelzinho de esfumar com a mesma sombra. Nossa, com o pincel esfarela bem. Só pra eu selar aqui em cima também essa parte do côncavo. Mas não ser com o dedo, né? O dedo concentra e no côncavo não rola. Eu vou pegar só um pouquinho dessa cor mais clarinha aqui, ó. E aplicar pra iluminar aqui o cantinho. Agora eu vou vir, gente, com esse lápis aqui. Que é o lápis mais preto e mais macio do mundo. Ele é um lápis delineador de longa duração em gel. Ele é extremamente macio. Aí eu vou vir fazendo um delineado, ó. É só encostar. Ele já pigmenta. Então eu vou aplicando assim. Sem me preocupar muito se tá reto, se não tá. Porque a gente vai esfumar. Aí eu já venho com o pincel assim, ó. Do topo achatadinho. E esfumando. Vou pegar um outro quarteto, gente. O nome desse daqui é Terra Cota. Só pra dar um acabamento e esfumar um pouquinho mais. Poderia aqui já colocar um cílios postiço, né? Ia ficar muito bom. Mas como eu tô usando uma marca só, eu quero usar uma máscara da marca. Na verdade, duas máscaras. Eu peguei as minhas duas máscaras favoritas da Avon. A Super Shock Max e a Genius. E aí eu vou misturando. Abro as duas, aplico uma camada de uma, uma camada da outra. Vou pegando bem aqui debaixo da raiz. Jogando lá pra cima. Essa sombra, esse esfumadinho que a gente fez rente à raiz dos cílios. Só vai dar um acabamento nos cílios. Então a ideia aqui é deixar um cílião. Se você quiser colocar cílios postiço, melhor ainda. Vamos agora pra estrela do vídeo, que é o batom vermelho, né? Essa maquiagem, gente, daria super pra usar com o delineado gatinho. Ficaria lindo. Eu amo essa versão clássica de delineado gatinho e batom vermelho. Eu quis facilitar aqui as coisas pra vocês. Não sei muito se eu consegui. Deixa aqui nos comentários pra mim, Carol. Assim fica mais fácil. Eu gosto mais assim. Eu usaria mais assim. Ou ainda prefiro o delineado gatinho. Esse batom, gente, ele é bem mate. A cor é linda. É um vermelhão. A cor é vermelhaço. Também da linha Power Stay. Eu deixei hidratando. Não vou tirar o hidratante. Vou passar uma camada bem fininha. Porque como ele é bem sequinho, eu gosto de passar uma camada fina e hidratar antes. Pra não ficar aquele batom mate todo seco, rachado. Eu sinto, gente, que enquanto ele tá secando, ele fica meio colando, sabe? Mas depois que seca, é um batom que dura muito. Pra eu me entender com esses batons dessa linha, demorou um pouquinho. De começo, eu não tinha gostado muito. Depois eu testei com o hidratante por baixo, camadinha fina. Enquanto ele tá secando, não me agrada tanto. Mas depois fica super ok. E a duração dele é muito boa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, claro, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!